Música Estamos aqui com o cantor Fernando de Carvalho que vai falar um pouco pra gente sobre o novo musical que ele está fazendo em homenagem de duas crianças Então, na verdade esse projeto era uma ideia antiga já minha eu sempre tive muita vontade de fazer um trabalho específico para crianças porque ao longo desses 13 anos de carreira solo eu observava sempre uma presença de crianças nas plateias muito embora o trabalho nem era tão, mesmo não sendo direcionado para crianças sempre tinha crianças na plateia então eu fiquei com aquilo na cabeça e já há alguns anos eu tinha vontade de fazer uma coisa específica para a criança eu trabalho já há 5 anos com a Huber Produções que é do produtor Huber Marques o último show no Teatro Arthur Azevedo foi em 2009 por ocasião do centenário de Carmen Miranda que a gente fez um espetáculo chamado Pequeno Notável em homenagem a Carmen Miranda e aí em 2010 não fizemos nada no Arthur Azevedo e esse ano eu queria voltar em grande estilo fazendo uma coisa bacana uma coisa que realmente fosse digna até mesmo do Teatro Arthur Azevedo que é uma casa maravilhosa e aí a gente montou esse musical na verdade é um grupo grande de pessoas em cena eu vou estar acompanhado por uma banda de 6 músicos nós temos aí cerca de 16 pessoas entre atores e bailarinos em cena que vão estar representando as historinhas que nós vamos contar nós vamos contar são 9 cenas mas nós vamos contar nessas 9 cenas nós vamos contar 7 histórias então a ideia era exatamente esse universo infantil muito grande então a gente pensou em pegar aquelas histórias que são mais antológicas que são mais clássicas que são mais antigas que ultrapassam gerações que passam de avós para pais para filhos e que não tem são atemporais então a gente privilegiou histórias como Cinderela, Branca de Neve Alice no País das Maravilhas A Bela e a Fera dentre outros porque são histórias que realmente passam até de séculos para séculos então a ideia é a gente eu entro como intérprete de algumas canções a ideia é que eu seja a trilha sonora dessas historinhas que vão ser contadas então na medida que os atores e bailarinos estão representando as cenas algumas cenas, trechos de cada uma dessas histórias eu num determinado momento eu entro com a trilha sonora cantando a música específica daquele filme daquela história que está sendo contada então daí porque a gente considera um musical porque eu vou estar dando vida e música às histórias que vão estar sendo encenadas pelo grupo de atores e bailarinos que estão representando essas histórias em cena então nós temos um cenário maravilhoso muito lúdico, totalmente infantil nós estamos tendo o cuidado de levar todos os personagens que estão sendo contados nessas histórias eles vão estar lá em cena representando trechos dessas historinhas e depois eles vão estar também se confraternizando com as crianças ao término do espetáculo e eu acredito que nós teremos sucesso porque a gente percebe que existe uma demanda muito grande para esse público e existe uma oferta muito pequena e quando tem ainda é uma oferta que às vezes vem de fora e que nem tem tanta qualidade então às vezes eu já vejo pais, pessoas reclamando da carência que existe nesse setor então a gente resolveu abraçar essa causa das crianças e aproveitamos o mês de outubro que é o mês das crianças semana das crianças para a gente estar então presenteando as nossas crianças com esse espetáculo além do musical qual o novo projeto que você tem para oferecer para os seus fãs que tanto te acompanham? então a gente tem aí 13 anos de carreira solo e fazemos um espetáculo de Natal que já é um espetáculo tradicional já virou tradição na cidade então todo dia 25 de dezembro a gente sempre apresenta então esse depois desse projeto aqui do Era Uma Vez que a gente tem a intenção inclusive de repetir de reeditar dependendo da procura a gente tem já em dezembro o concerto de Natal que eventualmente ele acontece em vários lugares da cidade já aconteceu em vários lugares da cidade e nos últimos anos ele tem sido apresentado na Igreja da Sé a gente deve estar em dezembro com esse projeto novamente e estamos começando a pensar no próximo trabalho de ceder porque aproveitando que a lei de incentivo a cultura a lei estadual está sendo sancionada e tudo então a gente quer aproveitar essa lei para estar captando recursos para fazer um próximo projeto porque é sempre muito difícil você levantar um volume de dinheiro necessário para fazer um bom trabalho e aí com a lei você consegue fatalmente fica um pouco menos difícil à medida que você tem as empresas que estão cadastradas junto ao Estado e que dessa maneira podem beneficiar a parte dos impostos que pagam para que a gente possa estar realizando os projetos culturais então nos próximos meses e anos a gente vai estar talvez para o ano que vem a gente vai estar focado nessa captação para que a gente possa estar aí talvez em 2012 ou 2013 lançando um novo CD que seria no caso o quarto CD da minha casa Fernando então convide os nossos internautas para o musical alguma vez então é isso eu espero vocês todos que estão aí em frente ao computador para saírem um pouquinho de frente do computador e irem ao Teatro Arturasevedo levar as suas crianças seus filhos seus primos seus irmãos enfim para assistir esse musical que está sendo feito com muito cuidado com muito carinho uma produção do Ruber da Ruber Produções que assina a direção do espetáculo é um espetáculo muito bem cuidado e vai acontecer agora sábado e domingo às 16h no Teatro Arturasevedo os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do teatro das 14h às 18h nesse horário lá na própria bilheteria os ingressos nós estamos com preços acessíveis adulto R$ 40 e toda criança paga metade paga R$ 20 e considerando a qualidade do que a gente está tentando apresentar é um preço bastante módico então fica aí o convite para que vocês possam estar comemorando esse mês das crianças com as suas crianças e comigo e a minha equipe no Teatro Arturasevedo no musical Era Uma Vez queria agradecer para fechar nós temos vários colaboradores apoiadores mas eu queria escolher uma empresa especificamente que foi preponderante para a divulgação desse espetáculo em mídia de TV que foi a nossa querida Unióspi então eu muito obrigado a Unióspi por essa parceria e aí